Na manhã de hoje foi realizada a cerimônia que marca o início da despesca em Lomba Grande. A partir de agora, produtores do bairro rural retiram os peixes dos açudes para serem comercializados na Feira do Peixe aqui do município e começa na semana que vem. A carpa prateada é uma das mais de seis espécies de peixe que vão ser comercializados a partir do dia 5 de abril na Feira de Novo Hamburgo. O prato preferido da Sexta-feira Santa dos Brasileiros vai ser vendido vivo pelo produtor rural Augusto, que toma cuidados no trato dos animais para oferecer um produto fresquinho aos consumidores hamburguenses. A gente está fazendo aqui, mexendo, mas é para não machucar o peixe mesmo, levar ele vivo, sonzinho, com o nosso pessoal lá. E ele fica mais saboroso assim quando tem esse cuidado? Fica muito saboroso. Tem que ter muito cuidado, né? Para não machucar nem nada. Peixe fica saboroso para o pessoal comer. Só nesta propriedade, aqui em Lomba Grande, são seis açudes de onde vão ser retirados quase 400 quilos de peixe para comercialização. Ao todo, vão participar da Feira do Peixe 20 produtores aqui do bairro. Lomba Grande possui cerca de 200 piscicultores que vão fazer a venda também nas propriedades. De acordo com o diretor da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Novo Hamburgo, devem ser comercializados mais de 35 toneladas de peixe na Semana Santa, uma renda extra para os produtores rurais do bairro. A piscicultura possibilita a agregação de renda na propriedade. Então, vamos dizer assim, muitos consideram o 13º do trabalhador, aquele momento em que ele pode complementar as suas atividades do dia a dia com uma outra atividade extra que lhe dá esse complemento. Então, gerando assim a possibilidade do desenvolvimento e da existência da própria atividade agrícola no município. Isso é muito bom para a família, pode ir arrumando alguma coisinha, melhorando as hortas, melhorando os açudes um pouco. Os peixes podem pesar de 1,5 kg a 6 kg e levam cerca de 2 a 3 anos para chegar no ponto de venda. Cria-peixe é um entrestimento muito bom para nós, que é aposentado, nós gostamos de... É a única feira que eu fiquei, porque eu fazia a feira de verdura. E agora faço a feira do peixe. É muito gratificante fazer a feira do peixe. E foi na propriedade de Seu Augusto que na manhã de hoje ocorreu a cerimônia de lançamento da 15ª edição da Feira do Peixe de Novo Hamburgo, que vai ser realizada em três locais diferentes na cidade. Nós temos na rua 1º de Março, no antigo prédio do Mercado Público, no bairro Ideal, junto à Praça Centenário, em Canudos, e em frente à Secretaria de Desenvolvimento Rural, no bairro de Lomba Grande. Nesses locais, a partir das 7 horas da manhã, na quinta-feira, até as 19 horas, e na sexta-feira, das 7 até o meio-dia, estará sendo ofertado várias espécies de peixes que foram produzidos no nosso município.